Agora estamos gravando. Então, estou falando do Natal, na visão espírita. O pessoal que eu comecei a gravar agora. Estamos aqui no slide. A primeira coisa que vem na cabeça quando o Natal. Nós falamos de decoração, compras, os encontros familiares, que tem sempre muito amor. A gente encontra aquelas pessoas que me encontram faz tempo. Nós, que somos brasileiros, a gente compara um pouco com o que eles fazem aqui nos Estados Unidos na época do Thanksgiving. Aqui que eles viajam para encontrar na época do Thanksgiving. E é só a gente, se a gente conhece americanos, ou se a gente vê nos filmes, necessariamente, sempre que é uma delícia. E mais? Nós temos aqui, nós temos o meu clique, que voltou agora. Então, temos festa, temos ceia, comida, bebida. Ah, sim, quem já participou do Natal de família? Alguma vez sobrou comida? Todas. Alguma vez faltou comida? Por quanto tempo a gente come a comida de Natal? Exatamente. Chega o ano novo, a gente está comendo ainda a comida que vem do Natal. E ninguém pensa em Jesus. Ainda não. Pois é. A gente vai chegar nisso. É uma época também que a gente tem que pensar, às vezes, em viagem. Por quê? Se mora longe, precisa viajar para encontrar quem está sendo host, ou quem está hospedando o Natal. Ah, vou passar o Natal. A gente vai dizer, ah, vamos passar o Natal no Brasil. Por exemplo, vou marcar uma viagem para o Brasil. Opa, vamos marcar em dezembro, porque eu faço o Natal lá. Então, tem esse tipo de coisa. Resultado? É o feriado mais estressante do ano. Isso aqui não é eu falando. Isso aqui é estudos. Eu não coloquei aqui a fonte do estudo, mas só você procurar. Feriado mais estressante do ano. Puf! Vai vir que é sempre o Natal. Por vários motivos. Não é todo mundo que lida muito bem e tem que gerenciar as expectativas. A pessoa que está na casa, que vai receber a família para o Natal, tem muito trabalho. A pessoa que vai levar a rabanada, tem que fazer direitinho, tem que chegar lá, porque senão vai esfriar, vai estar ruim. Quem vai levar? Quem leva o peru? Dá um trabalho enorme. Quem leva a comida vegana? Está com medo de fome, vai comer, vai acabar, a gente não vai poder comer. Acontece. Aí tem mais esse tipo de coisa aqui. Estresse para muita gente. Dinheiro. Tudo isso que a gente falou custa dinheiro. Não é todo mundo que está numa situação confortável para poder ter um Natal tão lindo do jeito que a gente está falando. Como é que eu vou comprar presente se eu não tenho dinheiro? Nem para pagar as contas. Ah, mas eu vou deixar passar o Natal e as minhas crianças vão ficar sem o presente? Espera aí. A gente falou até agora para que é o Natal? Não, até agora a gente está falando de um feriado, de uma festa que dá um trabalho imenso. E que dá um gasto enorme. E aqueles que não têm com quem comemorar? Que vai passar o Natal sozinho? Vai estar em casa e pensando, às vezes, que várias pessoas em vários cantos vão estar celebrando. Vai estar ouvindo, talvez, os vizinhos cantando. Tem aquela sensação de solidão. Ansiedade e saudade. O primeiro Natal, depois que faleceu uma pessoa da família, é sempre difícil. E todos os feriados, até mais do que o aniversário, que é o Natal. Porque o Natal junta todo mundo. Assim, quando junta, né? Junta todo mundo e vai estar faltando aquela pessoa que naquele ano não está mais lá. Então, todos esses sentimentos aqui, que parecem muito bonitos, a verdade é que esses aqui são enormes também. Então, para esse caso, a gente tem que saber tratar com essas pessoas. Não precisa ser desse jeito. Não precisa ser tão estressante. A gente aqui, nós somos espíritas. Nós estamos fazendo uma palestra espírita. Uma das coisas, a gente vai chegar a isso lá. Alguém já viu, na codificação espírita, o calendário de feriados espíritas? Absolutamente nenhum. E vocês já sabem quais são os feriados cristãos? E assim, varia. Se for católico, tem esses feriados. Os ortodoxos são outros. Evangélico, tem uma intersecção, mas pode ter os feriados deles. No Espiritismo, toda essa, digamos, formalidade, não interessa para a gente. O que interessa para a gente é a ação. É o dia a dia. É como é que você vai realizar a sua reforma íntima. E o Natal é uma chance da gente poder trabalhar toda essa parte aqui de baixo com a gente e com os outros que a gente sabe que estão precisando. Então, como espírita, eu vou falar isso no final. Se eu não quiser ser Brau Natal, eu não preciso. Eu não vou para o inferno. Ou para o Brau. A gente não tem isso daí. Então, vamos lá. Chegando agora. O que é o Natal mesmo? A festa de Natal vem da palavra italiana, de Natal, que vem de nascimento. A gente vai chegar um pouquinho, daqui a pouco, na história. Mas seria uma comemoração do nascimento de Jesus. Vocês sabiam que não faz tanto tempo assim que a gente comemora aniversário? Em alguns lugares, não se comemora aniversário. Algumas religiões não comemoram. Desse momento de Jeová, por exemplo, não comemora aniversário. E tem várias culturas que a gente não tem. E mesmo na cultura ocidental, durante muito tempo, comemoravam o aniversário dos nobres. O pessoal que fosse da plebe, das classes mais simples, nem sabia que ia nascer. Mas esse aniversário, uma celebração da data, do nascimento, da pessoa que separou o nosso calendário, entre antes dele e depois dele, a pessoa pode ser budista, pode ser hindu, pode ser muçulmano, pode ser ateu. A vida dessa pessoa é influenciada porque Jesus nasceu na Terra. Então, alguma coisa extraordinária, esse tal de Jesus tem. E uma das coisas que se faz é celebrar o que acreditamos no tempo de formação, de como foi que ele nasceu. Então, acredita-se que começaram a celebrar isso como uma forma de festa, já no começo do século II. Não dá para saber se era dia 25 de dezembro. A gente vai chegar lá. Mas, por exemplo, depois Constantinopla, que foi a capital do Império Romano, do Oriente, começou já há 380 anos, praticamente, depois do que acredita-se foi a data que Jesus nasceu. Então, por que para nós, espíritas, Jesus interessa? Quando a gente começou, e eu estou falando a gente, porque vai que eu estava encarnado ou não, além do Kardec, né? Mas, quando Kardec começou a perguntar para os espíritos, e vier as respostas, Kardec fez essa pergunta aqui. Qual o tipo mais perfeito que Deus, os espíritos já tinham explicado que existe Deus? Os espíritos já tinham explicado que a gente não consegue entender o que é Deus. causa primária de todas as coisas. Mas, tudo bem, é isso. Os espíritos falam, o teu vocabulário não tem palavras para a gente poder explicar o que é Deus. Mas, olha a obra, que você vai ver, olha a criação, você vai ver que tem um criador que traz isso. Então, a gente olha o universo e alguém criou isso. Isso é Deus. Então, perguntamos, qual o tipo mais é que Deus já ofereceu à humanidade para a gente servir de guia e modelo? Uma das respostas mais curtas que os espíritos deram? Jesus. Então, para a gente, nós, espíritas, Jesus importa, sim. E a partir do que os espíritos nos trouxeram em relação a esse espírito que reencarnou entre nós, ou encarnou aqui na Terra, porque provavelmente ele não precisou nascer na Terra antes, ele já era na esfera crística, mas que ele nasceu que nem a gente, tinha carne, sentia dor, não fazia muita barba, eu acho, mas tinha que fazer todas as necessidades que nós temos que fazer também, o mais perfeito foi Jesus. Então, para nós, a gente não precisa pensar assim, tá, vou entregar meu coração a Jesus. O que seria isso? O que quer dizer isso? Eu até tinha um problema quando eu ia no centro espírita lá no Brasil, aí eu passei, passei, a gente sentava, e a gente sempre falava assim, pensa em Jesus. Aí me quebrou, eu não sei, eu não conheço. Vou pensar como em Jesus? Vai o quê? Vai vir aquela imagem que a gente tem, sei lá, aquele desenho de Jesus de olho verde, loiro, uma barbinha bem feita, ou uma cruz. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa Jesus abstrata, é difícil a gente conseguir colocar na meta, no nosso objetivo de pensar. Porém, as suas obras, os seus ensinamentos, e tudo o que nós aprendemos sobre o quando acabar aqui, a nossa vida aqui na carne, a gente continua do lado de lá, foi ele que trouxe pra gente. Pra nós, onde estamos? Ah, mas outras religiões já acreditavam em espiritualidade, acreditavam em vida depois da morte. Jesus, ele fez de um jeito que ele provou pra gente que continuava. Ele se materializou na frente dos apóstolos, a ponta de falar pra Tomé, ó, vem aqui. Ele provou que o Espírito é imortal. Então, importa demais o que a gente faz aqui. Porque não vai acabar. Então, se eu fiz alguma coisa boa, eu vou levar comigo. Se eu fiz alguma coisa não tão boa, eu vou levar comigo. Então, foi muito importante a vinda de Jesus. Humberto de Campos coloca Jesus como o nosso governador planetário. Então, a gente já usa uma linguagem mais moderna, porque na época que Jesus nasceu, era o rei dos judeus, era o reino dos céus. Era uma época que tinha muito mais reinado do que repúblicas. Aí, quando o Humberto de Campos vê, já colocou o termo governador planetário. Mas nunca imperador, nunca alguma coisa assim, autoritária, de maneira violenta, por autoridade mental. Então, pra gente, interessa demais entender a mensagem de Jesus. muito mais no Espíritismo. Não interessa pra gente entender o sermão da montanha do que entender se ele ressuscitou Lázaro ou não. Pra entender se ele andou na água ou não. Se ele transformou a água em vinho ou não. Isso aí, realmente, pro nosso dia a dia, não dá diferença. Mas, na hora que ele fala assim, bem-aventurado, os mansos, na hora que ele fala assim, na hora que eu quero xingar o cara da picape, que me fechou, eu falo, não tô sendo bem-aventurado. Né? Então, vamos entender um pouquinho. Natal é celebrado o dia? 25 de dezembro. Tá chegando. Piscou, chegou o Natal. Passou o Thanksgiving. No que a gente acabou de trocar a decoração, o Natal chegou. É incrível como vai rápido. E a igreja ortodoxa, vamos lembrar, começou ali, Jesus morreu, aí os seguidores dele, os apóstolos, começaram ali mesmo, em Israel, começaram a se espalhar, foi um pra cada canto, foi pra lá, pra cá. Pedro chegou em Roma, pessoal da época, Roma, na época, era a capital do império, o mais poderoso ali. Então, os cristãos começaram a crescer lá também, foi indo, foi indo, a igreja ficou poderosíssima, em 1079, separou a igreja católica da igreja que passou a ser chamada da igreja ortodoxa. Então, Oriente e Ocidente. Na época, tínhamos o mesmo calendário. Assim, todas usavam o mesmo calendário. Vocês sabiam que até pouco tempo, e eu estou falando pouco tempo mesmo, a Rússia estava uns 12 dias diferentes da gente, em termos de calendário? A Inglaterra foi um dos últimos países a adotar o calendário que a gente usa hoje em dia. Cada país, cada cultura, tinha o seu calendário. Como é que você vai, no Outlook, marcar uma reunião? Hoje em dia, é tudo quando a gente está. Marcar uma reunião com o pessoal da Índia. Para quando? Vamos ver qual é o nome do calendário deles. Não dá. Hoje em dia, foi uma necessidade que houvesse, pelo menos, um calendário universal. Que é o calendário chamado de Gregoriano. Então, teve épocas que os calendários tinham 10 dias, 10 meses, 36 ou 35 dias em cada mês. Aí, em homenagem, aí o Júlio César recebeu um mês para ele. Júlio. Ele ficou bem no meio do ano. Então, jogou tudo para trás. Aí, eu acho que foi Caio Augusto que ganhou o mês dele em agosto com o mesmo número de dias que o Júlio César. Então, tinha 12 agora. Eles distribuíram os dias, tiraram os dias lá de fevereiro e tem o calendário primeiro, calendário juliano em homenagem ao Júlio César. Só que aquele calendário não tinha erros de cálculo. Eu não lembro exatamente se era esse que não tinha ano bissexto, por exemplo. Mas, gente, vamos pensar. 2 mil anos atrás, sem a tecnologia que a gente tem, como é que a gente contava? As coisas a gente contava pela posição das estrelas, pela posição do Sol, principalmente da Lua. Então, tem muitos lugares que o calendário era lunar. Depois de um tempo, eu esqueci quando, né? O Papa Gregório achou, achou ou reparou, né? Que, assim, a Páscoa estava sendo cada vez mais cedo. Tipo assim, o tempo estava diferente pela vez que chegava a Páscoa. Fizeram os cálculos deles lá e decidiram que, então, peraí, a gente ajeitar o calendário. A Páscoa tem que ser no dia do equinócio do Spring, no Anistério Norte, da primavera. Então, colocaram ali e ajustaram o calendário. Só que isso, só para quem adotava o calendário, só quem adotou o calendário gregoriano aceitou isso. A Inglaterra demorou, a França demorou, começou pela Itália, Portugal pegou em seguida, França veio, mas demorou para espalhar isso. E a Igreja Ortodoxa não adotou até hoje. Eles têm o calendário deles. Então, quando ele fez essa mudança, mudou também, assim, moveu as datas santas. Então, moveu o dia 25, né? Por quê? Eles pegaram, assim, 12 dias, então pulou. Foi, tipo assim, não é verdade, mas, sei lá, dia 30 de setembro pulou para 12 de outubro. Foi exatamente assim que foi do calendário juliano para gregoriano. Pulou um monte de dia e acertou. Ali, acertou o calendário, eles acham, né? Aí, vários recusaram isso. Então, até recentemente, por exemplo, a Rússia, que é o país com a maior igreja ortodoxa que tem, né? Celebra dia 7 de janeiro. Porque eles acreditam. Eu falo assim, não, eu até pego o teu calendário, mas não vou mudar a data que era a minha celebração. Era lá. Então, muita gente, se você for na Polônia, na Ucrânia, vai estar comemorando o Natal por aqui. Interessantemente, tem um feriado católico que chama a Epifania. É o dia que eles acreditam que Jesus foi o Espírito Santo e tal. Então, é uma festa também comemorada pelos católicos. Então, se ela é no calendário, está lá, Epifania, Natal, um pertinho do outro. É também o dia dos reis, é aí pertinho, né? Mas, celebra-se. Então, ninguém pode virar e falar assim, ó, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Não tinha RG, né? Não tinha cartório. Aliás, talvez tivesse, mas não sobrou nada disso. Você não estava lá? Pelo menos, se eu estava, eu já esqueci, desde que eu encarnei, desde que eu encarnei, essa última encarnação, eu esqueci de uma única coisa. Sempre assim, né? Mas, eu acho interessante compartilhar com vocês, porque eu acho a história interessante, né? Uma das coisas do Espiritismo é que é assim, o lema do Espiritismo que o Espírito da Verdade passou para a gente é Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é instruir-vos, né? O Espírito da Verdade fala para a gente se instruir. cada um pode ter o seu campo aonde você quer aprender, né? Eu adoro história. Então, por azar de vocês, eu compartilho com vocês a história que é 25 de dezembro. Mas, assim, quem já lê os evangelhos vai ver que não tem referência de data quando Jesus nasceu, né? Não tem, então. Então, e nem a todo evangelho, assim, dos quatro evangelhos que a gente tem, o de Lucas é o que detalha mais o nascimento de Jesus, né? Só que Lucas, vamos lembrar, Lucas não foi nem apóstolo. Lucas foi apóstolo do apóstolo. Lucas era apóstolo de Paulo. Paulo nem apóstolo de Jesus foi. Ele não conheceu Jesus, né? Tudo que Paulo soube sobre a história de Jesus, ele aprendeu convivendo com os apóstolos e lendo as notas que os apóstolos tinham. Várias dessas notas viraram o evangelho de Mateus, mas tinha outras notas também, né? Então, Lucas era um médico, acredita ser que muito instruído, muito inteligente, e ele foi notando tudo que Paulo ia falando, né? E por aí, ele narrou o nascimento de Jesus, né? E Mateus também, mas de uma maneira bem mais curta, né? Mas tem uma coisa interessante. O único lugar que se fala o nascimento de Jesus é na Bíblia. Se a gente quer olhar de uma maneira histórica, a gente teria que conseguir achar essas informações em outras culturas também, em outros lugares que falassem disso também. Por exemplo, lá, o dilúvio, né? Teve uma chuva, morreu todo mundo, sobrou um cara no barquinho. Está na Bíblia, a história de Noé. Será que essa história não é original? Porque os persas têm exatamente a mesma história, só que lá o Noé é ruim, não é bom. Porque o Noé foi egoísta. Já na Bíblia adotada pelos judeus e depois, posteriormente, pelos cristãos, Noé foi salvo por Deus. Tudo vai como que a gente interpreta o que está ali. Então, o único registro que tem de ter existido uma pessoa chamada Jesus e ser boa, essa pessoa, é um escritor judeu que nasceu 30 anos depois que Jesus morreu, chamado Flávio José. Esse Flávio José, ele escrevia tudo o que vai acontecendo. e ele estava ali na Palestina na época judéia e tudo o que estava acontecendo lá. Ele ia nadando. Então, ele narrou que existiu um Jesus que havia nascido em Nazaré. Ele narrou, por exemplo, quando o apóstolo Tiago foi preso. Então, são escritos fora dos apóstolos que foram recuperados e tem detalhes de ter existido esse pessoal. Então, isso dá muita credibilidade porque a gente não pode olhar a Bíblia como sendo uma fonte histórica. A gente não pode olhar o Antigo Testamento como sendo um livro de ciências. Não. Ali tem uma bússola moral para a gente seguir. Então, não tem nada histórico dizendo que Jesus está sendo naquela época. Então, como que a gente faz para escolher o que pode ter acontecido? Bom, tem diferentes hipóteses. Uma que eu acho interessante é que durante algum tempo em Roma tinha uma festa de um Deus Sol. Por que tinha essa festa do Deus Sol? Era ali perto do dia 25 de dezembro. Porque ali é o solstício de inverno. O que é isso? O solstício é quando a gente tem a noite mais longa do ano. Portanto, o dia mais curto. Então, a partir daquele momento, daquele dia onde aconteceu o solstício, todos os dias vão ser cada vez mais longos. Até chegar o equinócio, que é a primavera. Então, esse Deus Sol não era um dos mais populares em Roma. Mas, quando teve o imperador Aureliano, que era um imperador bem militarizado, ganhou uma batalha e dedicou aquela batalha a esse Deus Sol aqui. Aí que essa festa que era com o equinócio ficou mais popular. Mas, assim, digamos que tem historiadores que falam o que tem a ver e outros falam assim que tem muita coisa furada nessa história. Mas, o que tem de interessante no que compara é o seguinte, conforme o cristianismo cresceu em Roma, muitos dos costumes pagãos foram sendo adotados pelos romanos recém-cristianizados, como uma maneira de ajudar a facilitar a conversão. Então, eles tinham a deusa, esqueci o nome da deusa-mãe deles, ficou o nome Minerva na cabeça, mas tenho certeza se é. Ajudaram a transformar aquele culto em culto a Maria. Tanto que, assim, os evangélicos não cultuam Maria, mãe de Jesus. Nós, espíritas aqui, a gente acha que é um espírito sensacional. Elas continuam trabalhando de monte lá em cima. Não só não temos nada contra, como chamam ela um espírito evoluidíssimo. Mas é diferente a adoração que a Igreja Católica tem por Maria, a mãe de Jesus. Então, muitos dos costumes dos pagãos daquela época foram sendo adotados pelos cristãos em Roma, como uma maneira de facilitar a transição. Então, já tinha essa festa em 25 de dezembro, onde comemorava-se o nascimento do Sol, o nascimento do Deus Sol, que já foi chamado de Apolo, já foi chamado de Helios, quando a gente fala do heliocentrismo, foi chamado de Deus Natal e Sol Invicti, Sol Invicto, e viraram e falaram assim, então, já que tem essa festa, vamos só mudar o sujeito da festa. Ao invés de ser o Deus Sol, vamos colocar o maior invicto de todos, Jesus. Tudo bem, essa é uma das teorias. Provada, não, não. Quando a gente não tem nada escrito sobre aquilo naquela época, tudo que a gente precisa fazer é especular. de acordo com as informações que a gente tem, a gente tenta deduzir alguma coisa. Mas, então, existe alta teoria, que é a teoria calculista. Na teoria calculista, os cristãos, lá no começo, como não tinha nada escrito, eles tentavam calcular os fatos da vida de Jesus baseado no que estava escrito. Então, aqui, não vale nada. Deixa eu tentar ler alguma coisa aqui, né? Então, por exemplo, no Evangelho de Lucas, falava assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, eles foram atados. Quando foi o tempo de Herodes? E vão lá e calcula, Então, Jesus nasceu no tempo de Herodes. Foi mais ou menos nessa época. Aí, Lucas fala também, e aconteceu naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, então, sabemos que César Augusto era o imperador romano naquela época. Então, eles iam fazendo esses cálculos de acordo com o que estava escrito lá, né? Para que todo mundo se alistasse. esse primeiro alistamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, já temos Herodes, César Augusto e Quirino. Então, vai, assim, tentando apertá-la para tentar descobrir quando que Jesus nasceu, né? Aí, e no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, né? Então, ele vai dando esses detalhes, foi a época do batismo. Né? Aí, Marcos fala assim, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, quer dizer, que foi a hora que Jesus morreu na cruz, né? E João é o único que relata no Evangelho dele que era a hora, não, e era a preparação da Páscoa quase a hora sexta, que seria a véspera da Páscoa. Então, eles falaram, tá, quando que é a véspera da Páscoa? Era um dia que era chamado dia 14 do mês de Nissan no calendário judaico. Então, fizeram esses cálculos para tentar descobrir, né, quando que Jesus morreu. Porque era mais fácil achar essas informações. Quando conseguiram achar essas informações, teve um rapaz chamado Hipólito em Roma, e depois os cristãos deduziram que ele morreu no dia 14 de Nissan. Colocaram os calendários lado a lado e alinha-se com o calendário juliano na época que Jesus morreu no dia 25 de março pela calendário romana. Né? Aí, né? Naquela época, eles achavam que os grandes personagens, então, os profetas, tudo, viviam uma vida perfeita. Não que eles eram perfeitos, mas viviam uma vida perfeita. O que isso significava? Segundo o pessoal que escreveu sobre isso em Olí, né? Que eles morriam ou no mesmo dia que eles tinham nascido ou no dia que eles tinham sido concebido. Né? Então, assim, Jesus morreu ou no aniversário dele ou no aniversário da concepção dele, no aniversário de quando Maia ficou grávida. Nesse caso, se Jesus foi concebido, se Jesus morreu no dia 25 de março, para ter duas festas é bom usar o concebido. Então, ele foi concebido também no dia 25 de março, 33 anos antes. Né? Nove meses depois do dia 25 de março, o que é que temos? 25 de dezembro. Então, essa é a teoria hoje em dia mais aceita. Por que que pegou-se o dia 25 de dezembro? Tá? Mas, novamente, não temos nenhuma prova documental quanto a isso, né? O interessante é que essas datas batem com o equinócio da primavera, 25 de março, e com o solstício de inverno e dezembro. São eventos naturais. Então, em várias outras culturas, esses dias são de festa também, né? Então, independente, ah, quem copia o quê? Todo mundo usa essa coisa da astronomia para poder fazer as suas festas. Então, acabou-se, então, a Páscoa é sempre muito perto do equinócio, da primavera, e o Natal muito perto do solstício de inverno, ficava sendo bem conveniente. Então, a importância da celebração do Natal, eles faziam não só uma festa, mas era um festival. Era desde Natal até Epifania. Então, demorava 12 dias. Aí, a gente está falando assim, de comecinho na Idade Média, aí vocês devem ter que a gente falar de Carlos Magno, ele foi, ele era rei dos francos e começou a espalhar o seu império a ponto que os romanos, a igreja, já, católica, nomeou-o imperador romano. O último imperador romano tinha sido 500 e qualquer coisa, tinha sumido, então, 300 anos antes. No dia de Natal, ele escolheu para ser coroado imperador romano. Então, celebrava-se também a volta do império romano, que virou daí império romano sacro-germânico e vai indo, né? Aí, quando a nobreza, a partir daí, começou a dar mais importância a essas comemorações, ganhou ares mais populares ainda. Então, não é que o Natal sempre foi comemorado desse jeito, a coisa foi crescendo, né? E como a gente vai crescendo, vai mudando a importância daquilo, né? Então, depois da reforma protestantes, né? Começou a ganhar ares mais religiosos. Aí, a igreja católica também teve a sua contra-reforma, foi criada, por exemplo, a Missa do Galo. Você já ouviu ele falar disso? Né? A Missa do Galo é realizada à meia-noite, né? E se tornou muito mais popular depois disso. Tem uma teoria por que se chama isso, mas a verdade é que é a Missa da Paca, a Missa de Natal. No fim das contas, é a Missa de Natal transmitida, né? A do Vaticano transmitida para o mundo inteiro, todo mundo pode assistir, todas as igrejas têm, né? Missa do Galo. Hoje em dia, é o quê que a gente comemora o Natal? Uma mesa bonita, né? Comida para todo lado. E o vapaça em tudo. Bendito vapaça no arroz, bendita maçã na maionese. Não sei quem começou com isso, mas não precisa. Eu adoro vapaça, adoro arroz, mas... Cada uma sua, né? Mas também, aqui é uma foto lá da Mansão do Caminho, do Divaldo Franco. Então, que nem a gente colocou lá no começo, é uma oportunidade da gente colocar a nossa renovação em prática. Essas pessoas aqui estão trabalhando lá na Mansão do Caminho com pessoas que realmente têm muito menos chances do que a gente tem, mas dando para elas uma oportunidade de poder lembrar do Natal com carinho ou esperar que o Natal chegue com carinho. Mesmo muitas vezes sem entender quem é esse tal de Jesus. Quando a gente está com fome, a gente não lembra que existe o tal de Jesus. A gente lembra de tentar achar comida primeiro. Então, vamos lá. Chegando aqui, no Espiritismo, o que é isso? na obra de Kardec inteira da codificação, não tem nada que vale sobre o Natal. Porque realmente não tem uma razão para a gente ficar olhando aquilo. Kardec não virou e falou assim, olha gente, quando eu morrer, celebra o meu aniversário, celebra a minha morte. Não. O que a gente tem ali é a nossa bússola moral. É como a gente vai seguir e tentar ser cada vez melhor. A única referência que tem é numa revista espírita específica que o Espírito São Luís mandou uma mensagem bonita de Natal. Essa daqui. Essa daqui é um pedacinho da mensagem só. É a noite em que o mundo cristão se festeja a natividade venindo Jesus. Aí ele falou, mas vós, meus irmãos, deveis também alegrar-se e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la crescer como criança e como virá como ele esclarecer os homens e lhes mostrar os caminhos a perturrer. Então, novamente, a gente não está celebrando o nascimento de um humano aqui, mas a obra, a chance que esse humano trouxe para a gente de aprender, de trazer essas lições todas. O Chico Xavier fez um livro inteiro sobre o Natal. Então, assim, no Espiritismo, a gente vai falar, não existe Natal? Existe. Tem até um livro no meio de livro inteiro com mensagens super bonitas de vários Espíritos sobre isso. E tem, em outros livros, que eu coloquei aqui, né, o Fonte Viva, segue-me, me torceareiros, no jornal Reformador, no jornal Espírita da Antigua, tem um monte de mensagem justamente na época de Natal. Tem também, se você procurar vídeos, ah, eu procurei para fazer essa palestra, né, vamos ver o que que o Divaldo Franco fala sobre Natal, Raul Teixeira, tem um monte, e mais, Haroldo Dutra Dias, o Arthur Valadares que esteve aqui, tem vários vídeos, né, eles falando, mas o que tem muito em comum é para a gente evitar os nossos exageros da época do Natal, de todas as matizes, né, eles dão, por exemplo, o exagero da comida, porque é pecado? Não, o pessoal passa mal, muito simples, porque você vai conseguir comer a mesma comida por tanto tempo, necessariamente, pensa se realmente precisa fazer tudo aquilo, né, tenta lembrar que é um dia importante, um dia bonito, como podemos fazer da melhor maneira esse dia, né, tem uma prece espírita muito bonita que se chama prece de Caritas, essa prece de Caritas, ela foi psicografada por uma médium, né, Allan Kardec que falava Madame Krell, né, ela psicografou e está num livro, né, em francês, uma prece muito bonita que começa com Deus, nosso Pai, que sou o estudo do poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Essa mensagem super bonita veio, né, numa noite de Natal, né, uma noite de Natal, 1860 e qualquer coisa, esqueci, né, e tem um escritor que eu conheci agora, conheci também, chamado Pedro de Camargo, ele tem um pseudônimo chamado Vinícius, e essa mensagem dele aqui é onde vários, tanto Raul Teixeira, quanto Divaldo, quanto vários outros, usam para trazer os espíritas a respeito do que que a gente pode comemorar como Natal. Para Paulo, o Natal não foi 25 de dezembro, foi quando ele entendeu e encontrou Jesus, no caso dele, ele viu literalmente Jesus, foi na estrada de Damasco, para quem não sabe, Paulo perseguia os cristãos, estava indo para Damasco para prender um cristão, no caminho Jesus apareceu para ele e perguntou, Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele caiu, né, do cavalo, do camelo, uma mulinha, eu acho, olhou e falou, tá, o que queres que eu faça? Jesus deu instruções para ele, ele foi, ele ficou cego, chegou lá, o cristão tirou as escamas e ele voltou a enxergar, então ali, ali, é o Natal dele, ali começou para ele o entendimento do que era Jesus e ele virou o apóstolo que divulgou Jesus até o fim do mundo, que naquela época era Espanha, para eles, né, para Maria de Magdala, né, que era uma mulher considerada por muitos de uma maneira muito negativa. Quando Jesus despertou nela a sensação da vida nova, tratou ela como uma pessoa de novo, ela virou, né, nasceu ali Jesus para ela. Para Pedro, é quando o Galo cantou pela terceira vez, aí ele entendeu o que estava acontecendo, Jesus avisou, mas vai me negar, no que Galo cantou, Pedro falou, é, não é mesmo, né? E, tudo isso, assim, é um resumo do poema, né, que está lá, para Tomé, ele entendeu quando a morte não existe, que é quando ele foi lá tocar as filhas de Jesus, Dimas, vocês sabem quem é Dimas? Dimas é o nome dado, lembra que Jesus foi no meio de dois ladrões? Ladrão bom e ladrão ruim? Ladrão bom é o Dimas. Então, o Natal para ele durou só uns minutos, porque depois ele foi encontrar com Jesus lá do outro lado, já, né, do Carvalho. Então, só esse trecho do poema que eu acho muito bonito, tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura e o amor engenhoso da mais pura e sangue de todas as mães converteu no berço do rei deitor do mundo. Maria teve o filho ali, né, no estábulo cercado de animais, né, e mesmo assim, digamos que ele vingou, mesmo assim ele cresceu, né, é um livro muito bonito. Aí eu convido vocês a pensarem assim, não pense assim, ah, quando que eu encontrei Jesus? Essa pergunta pode ser muito abstrata, é muito difícil, e aí se vem uma pergunta muito difícil, a gente prefere fugir do que tentar achar a resposta. quando que a gente encontrou a mensagem de Jesus? Ou, quando que a gente descobriu o Espiritismo? A gente não tem Espiritismo sem a mensagem de Jesus. Quando que eu descobri isso? De que maneira isso está me fazendo bem? De que maneira eu posso melhorar a minha vida e principalmente a vida de todos aqueles à minha volta? Isso pode ser nosso Natal, não precisa ser 25 de dezembro. Se eu quiser dormir no dia 25 de dezembro e trabalhar no 26, a gente pode. Tudo bem? Então tá, mais um pouquinho aqui, deixa eu ver como é que estamos no horário, estamos indo bem. Então agora vamos um pouquinho para uma parte mais mundana, que eu vou compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre esse feriado, nosso Natal. No Japão, o Japão não é feriado, porque é um país onde menos de 1% da população é cristã. então quem comemora o Natal lá faz isso, compra a KFC específico de Natal. Começou quando? Tem várias teorias, mas em 1974 foi a primeira festa de Kentucky, Kentucky for Christmas. Fizeram uma propaganda muito forte e aquilo pegou. Foi quando a cultura americana estava muito forte no mundo inteiro, no Japão principalmente, estava muito forte, estavam realmente se americanizando em muitas coisas. Tem até, assim que não chega a essa época, tem o o colonel Sanders vestido de Papai Noel no Japão para todo lado. É um dia onde eles tratam muito parecido com o Valentine's Day. É um dia onde namorado e namorada saem juntos, até se beijam em público, eles usam isso como um... e tentam comer frango frito. Isso aqui é a fila que a gente tem de dezembro de 2021. Lá no Japão, o pessoal de máscara, tudo, esperando para poder comprar o KFC antes de abrir para o Natal. Porque eles estão comprando 23 para comer de 24 para 25. Isso é a noite do dia 23. Dá para comprar. Na Ucrânia, na Polônia, em alguns lugares da Alemanha, é comum encontrar aranha e teias decorando a árvore de Natal. Existe uma lenda muito bonita que tinha uma família muito pobrinha. Aí a mãe não conseguiu comprar para as crianças presente. Ela colocou uma árvore dentro de casa e foram dormir. Aí, quando elas acordaram, a árvore estava coberta de teias de aranha. Aliás, quando elas acordaram, estavam cobertas de teias de aranha que, quando o sol bateu, virou ouro e prata. E essa família nunca mais passou dificuldades. essa lenda se espalhou. Então, um sinal de boa sorte colocaram aranhas e teias de aranha na árvore de Natal. Tem algumas desenhinhas. Já que estamos falando da árvore de Natal, sempre existiu. Não dá para saber quando começou a primeira árvore de Natal. Tem várias delas. Mas se popularizou com Martinho Lutero, que foi o primeiro reformador do cristianismo. Ele tem vários desenhos, a gente vai colocar até um aqui, onde ele coloca a árvore decorada, muito parecida com o que a gente faz hoje em dia. E, eu já tinha a prioridade de estar na Alemanha, perto da época do Natal. Eles levam muito a sério a parte de decoração, a parte de festa. É lindo para quem gosta de ver toda a decoração de Natal. É a coisa mais linda. Essa aqui é a foto de um desenho do Martin Luther com uma árvore de Natal. Vocês podem ver uma árvore decorada. muito parecida com as nossas. Decoração antes era com frutas, com vela, vela mesmo. Essa aqui é a foto em Frankfurt do mercado de Natal. Uma frase muito delicada é o Weihnachtsmarket, né? O Weihnachtsmarket da Alemanha. É um mercado mesmo de Natal, assim, onde eles vendem as comidas típicas, vendem os enfeites. E é lindo. A parte de decoração é sempre muito linda, né? Ela não parece boneca, sei lá, uma coisa de filme. É verdade isso. Eu vi. É verdade. Muito lindo. Mais uma. Presépio. Vocês sabem o que é presépio? Eu adorava. Na casa da minha avó tinha um presépio. Eu brincava, né? Com os bonequinhos, com tudo assim. Quando minha avó faleceu, é o presépio que eu tenho até hoje em casa. Eu não brinco mais, mas eu olho para ele e eu lembro da minha avó. Então, atribui-se à criação do presépio que é o Francisco de Assis, né? Que ele quis encenar o nascimento de Jesus para que ele pudesse sentir a dor que um filho nasceu ali na manjedoura. Então, foi uma primeira, uma encenação, né? Ele, fala que foi na noite de Natal de 1223, foi baseado na viagem que ele fez a Belém em 1222. Eles foram numa gruta, colocaram todas as coisas lá, trouxeram os animais e encenaram o nascimento de Jesus para que ele pudesse sentir o que foi Jesus nascendo ali mil anos antes, né? Mil duzentos anos antes. Então, a partir daí, começou-se a, em homenagem a ele, começou-se a montar presépios. Tem, gente, presépios enormes pelo mundo, lindos. É uma coisa, sim, legal. E o Papai Noel? A gente já ouviu um monte de histórias de onde veio, né? São Nicolau, tem nome interessante. Eu coloquei Pai Noel e Rê. É Pai Natal em Portugal, né? O nosso nome em português, Papai Noel, Natal em francês, é Noel, Noel. Então, a gente juntou o de Portugal, Pai, com o do francês, que era Natal, Noel, e virou Papai Noel para a gente no Brasil, né? O Santa Claus vem de um poema onde era uma palavra tudo junto, que é estranho, né? Por que que americano que é Saint? Quem é Saint Nicolas? Por que é Santa Claus? Na verdade, vem de um poema que era o nome do personagem que, na verdade, era o São Nicolau, né? Que era um bispo que viveu numa cidade que hoje é na Turquia, né? E a festa dele é comemorada dia 6 de dezembro, então, perto do que era o Natal, né? E foi Martim Lutero que, em homenagem ao São Nicolau, começou a fazer a troca de presentes. Aí isso foi, né? Evoluindo, sendo absorvida pelas outras culturas e passou-se a ser um costume muito comum no Natal. Isso aqui é uma pintura do que teria sido São Nicolau, né? E, não, se você já ouviu falar que é uma invenção da Coca-Cola, não é, né? Na verdade, a Coca-Cola, com muitas outras marcas, usa Papai Noel na sua propaganda, né? Mas, assim, o desenho do nosso Papai Noel hoje em dia, de vermelho, dessas coisas assim, popularizou-se demais, porque a Coca-Cola é muito popular e fez, né, esse, as pinturas, porque até quem desenhou o Papai Noel que usa esse na Coca-Cola foi um sueco, né? Esse desenho aqui, aqui nos Estados Unidos, mas é um sueco. Por que eu falo da importância do sueco? Porque é lá que o Papai Noel mora. A Lapônia, é lá no norte da Suécia, onde, teoricamente, é a vila do Papai Noel. Mas, o pessoal da Estônia fala que é lá, o pessoal da Finlândia fala que é lá também, mas, a mais aceita é que o Papai Noel mora lá na Suécia. Na verdade, esse desenho se popularizou. André, não só falar que lá na Inglaterra, o San Nicolas é quando mesmo começa o Natal, que é amanhã, que é feriado, e tal, na Europa, aí começa. E, é bem assim, bem tradicional mesmo, que a gente pense na igreja e tal, que vai nas ruas e tal, e as crianças vão ver. Mas, na Holanda, é bem interessante, Ah, sim, sim. Conta. Não, não, conta, conta. Conta. Aí, assim, eles têm, amanhã vai passar o Papai Noel na cidade, para as crianças viverem, tem os biscoitinhos e tal, mas, eles têm uma figura chamada Black Peter, que é, né, negro, e ele é o ajudante do Papai Noel, sempre tem. Então, eles, né, pintam a cara de negro e tal, e sai. E, assim, é bem, né, sempre tem, tem a conversa todo ano, né, porque, assim, isso já deveria ter deixado, porque é da época mesmo da escravidão, é da, né, vem da história, mas, normalmente, eles colocam o pé, porque falam que é parte da tradição deles, que sempre teve, mas, todo ano, assim, quando você vê, é, assim, não encaixa, Não, ainda mais com a gente, né, com a cultura brasileira. Mas, do que eu li também, é que, é, esse pessoal que se veste desse jeito, eles estão imitando alguns dos duendes mais feios, mais assustadores do, do São Nicolau, do Papai Noel, como se fosse isso também, lá na, mas é só na Holanda que é assim. É só na Holanda. Né, só na Holanda. E agora eles começam a falar que, ah, não, é porque ele desceu na chaminé, por isso que ele é negro, pra tirar o fato que é, usando mesmo a, na época mesmo, da, esse aqui vai ser o mais desgastinho de todos, mas eu preciso compartilhar com vocês. Vamos pensar, Groenlândia, Groenlândia, né, em inglês é Greenland, né, tem o nome Greenland, terra verde. Sabe o que que tem de verde lá? Nada. É tudo branco, né, não dá pra plantar nada lá. Mas, acredita-se que os vikings colocaram o nome de Groenlândia, ou Greenland, pra incentivar as pessoas a imigrarem pra lá e popular aquela ilha que eles tinham descoberto, né. Então, lá, ser vegano é basicamente impossível, né, porque a comida você vai tirar do mar, você não vai tirar da terra, não tem onde, né, ou seja, eu acredito que não era pra gente humano estar vivendo lá, mas, tem gente lá, eles vão, pegam baleia, pegam peixe, e vão comendo tudo, né, e tem. Então, eu tento não, não julgar, não estar fora de contexto, mas essa delicacia, essa comida chique deles lá, vamos pensar, comida chique é escargot, né, comida chique é, qual que é aquele ovinho de... Caviar. Caviar, né, é sempre alguma coisa esquisita, então se prepara pra uma coisa aqui. Então, eles comem foca, né, caçam a foca aí e comem. Então, pro Natal, muitos meses antes, abre a foca, tira tudo que tá lá dentro. Então, fica só o shell da foca. Eles começam a se enfiar com um monte de pássaro, eles chamam de auk, né, mas assim, mata o pássaro e vai enfiando. Não tira o bico, não tira nada, vai enfiando tudo. Depois que encheu, no caso, mais nenhum, pode ser 500, 600, o que que é? Costura, fecha e enterra. E espera até o Natal. Quando chega o Natal, desenterra e vamos comer. Abre, pega os pássaro, tira as penas, tira o bico e come. Eu nunca vou pra Groenlândia. Eu não vou lá. Mas se alguém na Groenlândia vier me desmentir, desculpa se eu falei errado, mas em vários lugares tá assim. O Wikipedia tá com isso. Não dá, não tem coragem não. Na Noruega, né, eu construí bem interessante que falam também no Natal as bruxas estão soltas, então o pessoal esconde a vassoura. Eu quero ver quem aqui quer limpar a casa no dia de Natal, né, passar o aspirador talvez, né. Na Estônia, no lugar da Finlândia, tem várias sócias que a família vai passar lá, passar o Natal. Né. Na Islândia, né, que é lá perto da Groenlândia também, eles têm 13, e o Leds, né, que, não sei se vocês sabem, mas 50, não sei quantos por cento, da Islândia, se perguntavam, eles dizem que acredito em gnomos. Libertade. Bom, a gente acredita que fala com o Espírito, quem é a gente pra julgar eles que falam que tem gnomos. Então tem, em cada um desses Gil, Leds aqui, eles têm tipo, que nem os sete anões, cada um tem a sua característica própria, o zangado, o teimoso, eles têm as suas características também, cada um apronta de um jeito, um rouba o leite, outro rouba o biscoito, outro esconde as coisas embaixo da cama, né, vocês falam que eles visitam as crianças e ficam aprontando, né, mas o pior de todos é o grula, grula, não sei como se pronuncia isso, né, é um gato gigante, que eles dizem, que vai te comer se você não usar roupa nova. Tudo a ver com Jesus, mas se não usar roupa nova no Natal, esse gato vai vir e vai te comer. E, aqui nos Estados Unidos, que é um país de maioria cristã, mas que tem, né, imigração de muitos, outros povos, né, muitos americanos, eles têm, eles têm, eles têm comida chinesa no Natal. É razão muito simples, porque é um dos restaurantes que estão abertos, né, eu passei meio que por isso, quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez em novembro, eu peguei o Thanksgiving aqui, né, e estava, eu vim sozinho, não era em Austin, era em Michigan, aí eu fui sair para comer e estava tudo fechado, muita coisa aberta era só no chinês, né, porque eles não comemoram o Natal, né, então, é muito simples, né, normalmente são os únicos abertos no dia do Natal, né, essa é uma curiosidade que eu acho mais, mais profunda, né, então, em 1914, começo da, da Primeira Guerra Mundial, teve algumas tréguas, né, não oficiais, o que é isso? Não foram os governos que pediam a trégua, os pessoal que estava lá nas trincheiras fizeram a trégua, então, uma das mais famosas, é uma que aconteceu nas trincheiras na Bélgica, né, que foi ali no começo, né, como que era a Primeira Guerra Mundial nessa época? Foi chamada, em português, a Guerra Suja de Trincheiras, porque a Alemanha veio começar a atacar, Força veio começar a atacar, aí eles não conseguiam avançar, eles cavaram trincheiras entre a Bélgica até a Suíça, aí ficavam ali, morando no meio da trincheira, no meio do buraco lá, até que subia, avançava, né, quem avançasse pegava a trincheira do inimigo, e o espaço entre as trincheiras era a terra de ninguém, né, então, se você pôs a cabeça pra fora, o inimigo, puf, ia te dar um tiro, então, a guerra começou, né, em 1914, então, esse aqui foi o primeiro Natal daquela guerra, então, estava na Bélgica soldados alemães, né, no lado leste, né, e os soldados ingleses no lado oeste, e foi chegando o Natal, o Papa da época tinha pedido uma trégua de Natal e os lados falaram, não, não tem trégua nenhuma, né, então, os soldados começaram a decorar as trincheiras, né, com vela, árvore, essas coisas assim, e, do que eu li, os alemães começaram a cantar a música de Natal na trincheira deles, aí os ingleses começaram a cantar a música do lado dele também, aí eles começaram a fazer, meio que, os dois cantando, né, um de cada lado, cantando, né, até que, né, os soldados das trincheiras, alguns, pelo que eu li, três primeiros, ingleses, saíram da trincheira, aí três de lá saíram e ninguém atirou, aí a pessoa começou a sair, então, naqueles dias, naquele momento, os soldados voltaram a ser civis, né, ou civilizados, né, isso, numa da guerra mais sangrenta do mundo, né, eles foram para o campo inimigo e começaram a trocar presentes, presentes eram o quê? Era cigarro, né, eram as coisas que eles tinham lá, para eles assim, né, permitiam ali, também pegar os mortos que estavam na terra de ninguém, cada um pegou, os seus mortos e levaram para poder enterrar, né, e tem-se notícias, né, que teve até um jogo de futebol, entre eles, né, mas isso é discutido, porque quando tenta achar mesmo, assim, notícias sobre isso, ah, não, teve na trégua de Natal, mas não na Bélgica, teve a da Itália, não, teve a não sei o quê, mas, gente, teve uma trégua, né, no meio de uma guerra mais sangrenta, os soldados que estavam lá, viram a falar, cansei de brincar, né, cansei, né, saco cheio de ficar aqui na trincheira, e eles ficaram amigos ali, né, até que acabou e tiveram que voltar ao trabalho, né, então, essa é uma história muito bonita do poder que o Natal teve, né, até lá. Então, vocês devem estar conseguindo ver aqui, mas aqui é uma foto do nosso, da nossa festinha sábado, né, como espírita, você não é obrigado a comemorar o Natal de um jeito específico, né, você pode comemorar o Natal como você quiser, a gente não tem um calendário de festas espíritas, ah, vamos comemorar o nascimento de Kardec, vamos comemorar o nascimento de Chico Xavier, nada disso, nada disso, então, tendo que comemorar o nascimento de Jesus, comemorar se quiser, o importante para a gente é a gente entender o que aquilo significou para a gente, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, a mensagem de Jesus, a gente está sendo manso, a gente está sendo, tentando ser puro de espírito, pobre de espírito, a gente está fazendo a caridade, a nossa, o nosso trabalho, isso é muito mais importante do que lembrar que todos os rituais teriam que acontecer por Natal lá, inclusive, colocar uva passa, uma coisa, se você quiser comemorar o Natal assim, espiritamente falando, está ok, é normal, não tem obrigação de nada, então, vamos tirar o estresse da gente ter que, a gente achar que tem que fazer alguma coisa específica no Natal, está bom? Então, para fechar, queria saber, vamos cantar um pouquinho? eu não sou cantor, quem me viu lá na festa, viu que eu toco, mas eu não canto, vou precisar dar ajuda de vocês, antes de eu preparar aqui um pouquinho? Eu falo muito baixinho? Eu canto muito baixinho? Vamos testar, vamos ver se você consegue controlar daí. Não, não, ainda não. Na verdade, eu preciso, tem a letra, vá aqui, cantei comigo, também preciso olhar, que eu não sei de corte. Bom, eita, estão ouvindo? Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Eita, tchau. Seja feliz, não, tchau, 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 tchau. O coração Então é Bom Natal O que por Negro Não é livre Mas afinal É bom Natal É novo também Seja feliz Tem Eu quero o que é o bem Não é Natal Não é livre O ano termina Começa outra vez Não é Natal As pássicas É cristão Do velho e do mar É bom como tudo Então é um bom Natal É bom Natal É novo também Que seja feliz Eu quero o que é o bem Muito obrigado pessoal Pessoal de casa Espero que vocês tenham conseguido ouvir Alguma coisinha Cantamos Então tá Eu vou até parar de gravar agora Obrigado de novo Gente Eu vou parar também aqui Gente Eu vou parar de gravar agora Eu vou parar de gravar agora A matéria